E na manhã desta terça-feira, a Prefeitura de Matão, em parceria com o SimComércio e a Associação Comercial Empresarial de Matão, realizaram o lançamento de mais uma facima. Realmente, mais um ano, graças a Deus, Deus permitiu que estivéssemos nós aqui para realizar pelo terceiro ano do nosso mandato a facima. E nós só temos que agradecer essa parceria com o SimComércio, a Associação Comercial. E assim, são pessoas que estão trabalhando e cada vez mais ampliando a festa. Cada ano que a gente vem aqui tem uma inovação. Cada ano que passa eles vêm melhorando essa festa. Então, isso é fundamental porque é uma festa que não é da Prefeitura, não é do SimComércio, não é da Associação Comercial. É uma festa de Matão, é uma festa da cidade, que é para trazer entretenimento, lazer para a população, mas também gerar negócios para o nosso comércio, que é fundamental. Esse é o fator primordial da feira, que é fazer a movimentação do nosso comércio local, porque aqui gera renda, gera emprego e faz com que a economia melhore. Então, nós vamos estar trabalhando intensamente para que 2019 seja melhor do que foi 2018, apesar que 2018 também foi um sucesso, assim como foi 2017. A gente pede a Deus aí que abençoe para que nós tenhamos uma grande feira. Eu queria agradecer muito o Fernando, presidente da Associação Comercial, o Giannini, presidente do SimComércio, o Fernando, que é diretor, que é o responsável, é o Nelson Fernandes, que é responsável pela questão do AVCB, do Corpo de Bombeiro, a toda a imprensa, comarca, nós tivemos a Rádio Cidade, nós tivemos o Jornal do Comércio, o Portal, Hora 1, enfim, todos aqueles que passaram por aqui estão trabalhando em prol da feira da nossa grande FACIMA 2019. Agradeço ao prefeito de Nardes que a gente teve, mais uma vez, pela possibilidade de dar a oportunidade para a gente organizar essa FACIMA. FACIMA 2019 é o meu terceiro ano organizando a FACIMA, estando presidente da Associação Comercial. Eu fico muito feliz de poder trazer isso para Matão, para toda a população, para os empresários. A gente sabe quanto é importante a gente sair um pouco da zona de conforto, sair um pouco de dentro da nossa casa, ir para a rua, buscar nosso cliente, falar com ele. Então, a todos os empresários é muito gratificante, estando presidente da Associação Comercial, poder entregar isso para o comércio de Matão, para os empresários. Então, a todos os empresários que estiverem disponíveis, participem, estejam presentes, porque é uma feira que dá muita gente, as pessoas participam, as pessoas compram, as pessoas vêm, é a sua marca que está sendo exposta, é os seus produtos. A gente tem que mostrar que Matão tem produto, Matão tem qualidade e a FACIMA é uma grande oportunidade para fazer isso. Como você falou, este ano a gente vai aumentar, nós vamos liberar os ginásios de esportes. O ginásio de esportes hoje está sem a possibilidade de uso para aglomeração de pessoas, o ginásio Carlos Magalhães. Então, a gente vai liberar o Carlos Magalhães, a cancha de bote e o Gandini. Então, a gente fica feliz por isso também. É uma contrapartida que as entidades, a FACIMA, está dando para a nossa cidade, para a prefeitura, para o município e para a população. Então, a gente fica feliz porque agora o ginásio está aberto para uso para todo mundo. E também convido a toda a população, todos que estão nos ouvindo, para participarem da FACIMA. É um grande evento, a prefeitura não tem custo nenhum com a FACIMA, ela não gasta dinheiro com a FACIMA. Toda a FACIMA é organizada pela própria FACIMA, a estrutura, tudo que a gente arrecada ali é usado para pagar. Então, a prefeitura não tem custos e além de não ter custos, a gente ainda também dá a contrapartida para a cidade, para beneficiar e para melhorar a nossa cidade. Então, a gente está muito feliz, convido a todos que participem. Vai ser um grande ano, vai ser uma grande festa e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante. Queria aproveitar esse lançamento da FACIMA, convidar os empresários a participar da feira. Nós temos aí, ao longo de maio, junho, julho, para se preparar para essa feira e venha expor o seu nome, a divulgar a sua empresa, que isso é muito importante. Então, fica aqui o convite para vocês, empresários, seja no comércio, seja no serviço, seja na indústria, a participar do nosso evento. E, com certeza, a gente vem trabalhando já desde o último dia de 2018 para melhoras na feira. E esse ano, graças a Deus, nós vamos ter várias novidades na logística da feira, na exposição da feira, aonde vai agregar muito mais. E se o ano passado, 2018, nós tivermos aí uma visitação recorde, com certeza, esse 2019, nós teremos, vamos bater o recorde de 2018. Quais dias acontecerão a feira esse ano? A feira é do dia 14 a 18 de agosto. Então, nós vamos ter aí cinco dias de feira, aonde nós vamos ter todo dia shows grandes e também, no decorrer do horário da feira, show com o pessoal da nossa região. A união dos comerciantes junto ao Poder Fugue, da soma, da sucesso. Então, eu quero desejar mais uma vez que todos tenham coragem, audácia e colocar o time no campo. Que o não nós já temos. Trabalhando, não podemos ter um sim. Os empresários que queiram participar da Facima, expondo seus produtos, podem acessar, a partir de segunda-feira, o site oficial da Facima, www.facimaoficial.com.br. Para o público que for até o evento, só reforçando, a entrada será gratuita. Ainda não, não podemos ter um sim.